Música Foco e vou rimando o caos, o efeito, o vírus sonoro, a insurgência do gueto Articulado, rebelde, favelado, analisando o fronte, passo a passo A regra básica, o segundo sistema, favela sem o básico Denunciar a prisão Prisão é a opressão em sua máxima expressão Prisão é técnica inquisitorial, jaula, cruel e sábia na arte de punir De castigar dentro do castigo normal através de terríveis meios de instrumentos Castigos em úmidas e geladas celas disciplinares Regime 111 e outros De infligir suplício, de fazer sofrer O castigo é mais um espelho da prepotência para o poder Que o poder se permite sobre os seres humanos Abusa-se para mostrar que se possui Diz Bárbara Pimenta no seu livro Prisão de Mulheres Prisão Suplício Infamante Aviltante Exsecrável Prisão É a violação permanente e sistêmica da vontade do indivíduo É ser registrado, anotado, descrito, biografado, mensurado, comparado, aviliado, medido, observado, catalogado, contado, vigiado, espiado, dirigido, manipulado, normalizado, admoestado, exortado, intimidado, chantageado, provocado, perseguido Prisão Local em que o direito inalienável à indignação é oprimido barbaramente com torturas Quando não se pode amordaçar através da lobotomia química Forte dose de psicotrópicos três vezes ao dia pela manhã, ao meio-dia e à noite Doses de largartil que fazem o indivíduo rastejar por algum tempo E ainda chantagem que violam direito as designadas medidas de flexibilidade da pena Incluindo ameaças várias tais como Assim serás transferido para outra prisão Longe de teus familiares Ou ainda aparecerá enforcado Toma um rumo na vida Prisão O poder sobre os corpos Os gestos cronometrados e comandados Os olhares, os comportamentos, os movimentos, os trajetos É o controle dos horários impostos e das atividades subsequentes A prisão infantiliza, faz regredir É o anulamento do ser É a perda da capacidade de pensar, refletir De decidir minimamente sobre a própria vida Na realidade, a entrada na instituição prisional Significa uma servidão completa do corpo, da vida, do tempo Da manifestação dos sentidos e até do pensamento E quase deixa de ser livre de quem lá entra Escreve Bárbara Pimenta na referida obra Prisão Local onde os detentos estão expostos A arbitrariedades dos meganhas Onde reina o nepotismo, o favoritismo pessoal As gritantes discriminações Onde a solidariedade é criminalizada Onde se vive a desconfiança permanente A competição na delação mútua A violência entre presos e sobrepresos da parte dos meganhas Tudo fomentado pelo sistema Com o objetivo de que a indignação contida Não se oriente contra o sistema Não se oriente contra o sistema e passe a questioná-lo Prisão Genocídio silencioso entre muros O inferno dantesco Prisão Máquina infernal Demente Trituradora Prisão Do poder cego e homicida Centro de loucura De tortura De sofrimento Inúteis E gestão Da morte Punição Punição Não é a solução Não é a solução Aboli as prisões Firmeza Rapa Li aí uma parte do texto Certo Desse livro aqui Certo Cartas de Madri E outros escritos De presos anarquistas Certo Li uma parte do texto aí Porque o texto é um pouco extenso Mas fica aí a reflexão E a sugestão Da leitura desse livro aqui Firmeza É isso Libertação dos pensamentos Rimas insurgentes do gueto Paz entre nós Guerra aos senhores Sempre Rimas insurgentes do gueto